E agora sim a gente vai conversar com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, porque a Associação Comercial está com um monte de novidades, né? Agora que a gente já está numa situação bem melhor em relação à pandemia da Covid-19, praticamente passando sob controle essa pandemia, é hora de planejar, né, Fernando? É hora de ter novas metas. Bom dia pra você, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia pra toda a sua audiência. Satisfação enorme poder estar aqui com você, né? Podendo falar aí sobre, como você mesmo colocou, trazer boas notícias aí pros associados da Associação Comercial. É hora de se programar. Mesmo final de ano, é hora de traçar novas metas, Fernando, já com a pandemia sob controle? A gente teve muita dificuldade nesse período de pandemia, né? Haja vista que a Associação Comercial, o trabalho dela primário é de fomento ao comércio local, né? De criar soluções pro que o empresário tenha uma vida empresarial mais fácil. Então a gente tinha muita dificuldade, até pelo fato de não poder se encontrar, né? De ter dificuldade de fazer planejamento, né? Porque todo momento as coisas aconteciam. Sem contar toda a energia que nós precisamos de colocar, no sentido de defender o direito do empresário poder continuar trabalhando em Três Lagoas. Nós fizemos isso, eu tenho certeza que é um trabalho reconhecido, que o Três Lagoas ficou entre as cinco cidades do Mato Grosso do Sul que menos teve impacto sobre o comerciante na questão de ter comércio fechado, e muitas vezes até ter que fazer demissões pra conter aí a questão do fechamento do comércio, né? A gente colocou muita energia nisso. Já visualizando o final da pandemia, a gente voltou retomar aquilo que era projeto da nossa gestão, né? Quando a gente chegou na Associação Comercial, nós contratamos uma pesquisa pra gente ouvir os nossos associados, pra gente ouvir pessoas, empresários que haviam passado pela Associação Comercial e deixado a Associação Comercial, e pra ouvir também empresários que nunca haviam sido filiados da Associação Comercial, né? E pra entender quais eram as aspirações, com onde é que estava a dificuldade na relação, da nossa relação da Associação Comercial com o empresário. O nosso objetivo primário, o nosso propósito do nosso grupo ao chegar à Associação Comercial era transformar a Associação Comercial na casa do empresário de Três Lagoas. E ficava muito claro algumas coisas, né? Que o empresário queria, primeiro, o empresário queria uma Associação Comercial à altura, né? Do desenvolvimento econômico que a cidade passava, então a gente precisava de mudar a estrutura da nossa casa, né? Do nosso prédio, a gente fez isso. O empresário sinalizava que ele queria uma comunicação melhor, então a gente tem trabalhado nisso. Ele queria passar por aperfeiçoamento, treinamentos, né? Que pudesse melhorar a visão dele em relação à gestão do seu negócio. E a gente também foi buscar ferramentas nesse sentido. E queria que tivesse uma Associação Comercial que oferecesse para ele produtos que fossem relevantes, que fossem capazes de resolver problemas que ele tinha na empresa dele. Então a gente foi buscar todos esses... Ficamos nesse último momento agora da pandemia, né? O restinho da pandemia trabalhando para poder fazer esses lançamentos. E é sobre essa questão que a gente vem aqui discutir hoje. E quais são esses lançamentos? Quais são as novidades na Associação Comercial, Fernando? Então, a gente tem os produtos que são já tradicionais da Associação Comercial, né? Isso que já vem há anos, né? A gente é referência na questão das consultas, né? Ou seja, para o empresário é a consulta. Para nós a gente chama de recuperação de crédito. A intenção nossa da consulta, tanto a consulta que a gente libera para as empresas fazer, né? SCPC e Serasa, quanto as consultas feitas lá no próprio balcão da Associação Comercial, era ter o sentido de mostrar, às vezes, para o consumidor que ele está com a restrição, mostrar para ele como que ele pode fazer, limpar o nome dele e para ele voltar ao comércio, né? O mercado, né? Na condição de consumidor. Essa é a intenção primária daquele trabalho. A gente tem isso, a gente faz isso com excelência. Nós somos referência hoje em Três Lagoas, né? Diariamente tem esse tipo de atendimento lá, Fernando. Tanto para a empresa quanto para o cliente. Os nossos associados. Tem uma dúvida, liga lá. A gente tem hoje duas funcionárias que têm décadas à frente daquela sessão ali que pode retirar qualquer dúvida em relação a essa questão. Fora isso, a gente tem um trabalho, um serviço também que é muito tradicional, que é o serviço jurídico, né? Então, você imagina um associado, uma associação comercial, que começa pagando mensalidades a partir de R$50, mas em média R$70. Ele tem lá um advogado à disposição para resolver pequenas demandas, né? Pequenas dúvidas jurídicas que ele tem. Ah, um funcionário pediu uma férias, eu não sei se isso é legal, está dentro da legislação, associação comercial. Ah, é um cara, eu vou mandar um funcionário embora, tal. Eu vou contratar um funcionário, associação comercial, né? Então, o serviço que a gente tem lá, que acontece cotidianamente. E a mensalidade, R$70, Fernando, para ser sócio a partir? A gente está num movimento muito forte, Ana, de transformar a associação comercial na casa do empresário, mas do empresário do pequeno ao grande empresário. Então, a gente tem uma mesa de reunião lá que centra 26 empresários, que é a nossa diretoria, né? Quase todos eles grandes empresários. Nós queremos também as pequenas empresas também participando da associação comercial, né? Como diretor da associação comercial, como associado da associação comercial, mesmo porque a associação comercial serve para resolver problemas dos empresários. E quem sofre mais desses problemas são os pequenos empresários. O grande se resolve. Ele contrata uma consultoria, ele fala diretamente com o poder público e tal. E a gente quer ser a casa do empresário e também do pequeno empresário. Então, a gente, por MEI, nós abaixamos o valor da mensalidade para R$50, e fizemos uma parceria com o Sebrae, já é bom falar isso. Nós temos todo mês, uma vez, na última semana do mês, um encontro com os MEIs para falar de algum assunto que seja relevante para o negócio dele. Então, você que é MEI e está ouvindo essa entrevista aqui agora, a associação comercial também quer ser a sua casa. Que bacana, gente. Olha, e pelo valor, né? Às vezes, R$50, R$70, você gasta tão facinho, né? E é bacana para você ter todo esse tipo de atendimento, né? Esse suporte que é necessário, né, Fernanda? Às vezes, as pessoas não sabem como lidar, como agir com determinada situação. E tem pessoas específicas preparadas para te ajudar, né? Só para você ter uma ideia, só uma parceria que a gente tem com o Secred, parceria que a gente tem com o Secred, só a parceria com o Secred, só o desconto que a gente tem em compensação de boleto, em valores referentes à manutenção de taxa, já vale a pena para qualquer um dos níveis de afiliação à associação comercial, tá? Fora isso, a gente tem a conciliação, que está uma ferramenta que vocês têm ajudado a gente a divulgar, tem feito muito sentido. É uma parceria da Associação Comercial de Três Lagoas, com a Associação Comercial de Campo Grande, e o Tribunal de Justiça, onde um dos melhores cases de parceria entre uma associação comercial e o Judiciário, que é a Associação Comercial de Campo Grande, presta um serviço em Três Lagoas resolvendo o problema de fazer conciliação entre cliente e a empresa que, às vezes, está em débito. A gente tem tido ótimos resultados entre os Lagoas, tem três ou quatro empresas que estão extremamente satisfeitas com o serviço que nós temos prestado de conciliação. Que bacana! Fora isso, a gente, ontem, tivemos até uma notícia positiva, a gente tem uma ação de recuperação fiscal para os empresários de Três Lagoas, filiados da Associação Comercial. Esses empresários, ontem, a gente teve uma decisão favorável, então, nos próximos meses, a gente começa a recuperar crédito ICM para os empresários que estão arrolados nessa ação da Associação Comercial. É um outro serviço bastante interessante também. E quais são as próximas metas da Associação, Fernando? O que vocês ainda pretendem fazer? A gente fez um lançamento semana passada de um movimento chamado Jornada Empreendedora. Esse é um trabalho que a gente vinha há quatro meses já trabalhando muito forte. Nossa equipe convidou os maiores nomes do mercado local em marketing, atendimento e vendas. E a gente teve a grata surpresa de todos aceitarem o desafio da gente construir um programa de oito treinamentos, de oito sessões, oito aulas, vamos dizer assim, onde empresários vão se encontrar para tratar. Eu estou falando de alta gestão, executiva, tá? Então, é um treinamento focado para o empresário mesmo, não é para o colaborador, nesse primeiro momento. Então, a Jornada Empreendedora começa com isso, treinando o gestor. Depois a gente vai chegar, para chegar até o colaborador, onde toda a empresa que estiver envolvida vai estar fechada com a filosofia mesmo do trabalho, né? A metodologia que nós estamos aplicando. Então, a gente fez o lançamento, acho que na terça, ou na passada, retrasada, e a gente teve um grande sucesso, foi além da expectativa, fechando toda a turma, as 20 vagas no pitch de venda, né? Ou seja, na palestra de lançamento, nós conseguimos fechar, a Associação Comercial subsidiou os valores para que o empresário pudesse ficar acessível, fechamos tudo, quem está fazendo o curso está extremamente satisfeito, e a gente sabe que as próximas turmas vão contribuir muito para melhorar uma coisa que é fundamental em Três Lagoas, para o nosso cliente, né? Que é o atendimento, nós vamos melhorar isso. E para o empresário, nós vamos trabalhar a questão do marketing e da venda. Então, ele vai sair muito mais preparado para poder vender mais agora no final do ano. E o curso acaba bem no finalzinho do ano, acho que a última aula é no dia 8 de dezembro, uma coisa assim. Então, a gente vai ter novas edições desse curso e a gente vai entregar para o nosso associado aquilo que ele esperava, que era treinamento de qualidade, para ele poder ter uma visão mais geral do negócio dele, uma visão mais estratégica, né? E estar no controle do negócio dele. Bom, falando no final do ano, Fernando, o que a Associação Comercial prepara, o que espera também, inclusive, porque a gente sabe, até falamos agora em há pouco, que o final do ano é a melhor época para o comércio, é o período que o comércio mais vende. Vocês já programaram algo, já sentaram com o Poder Público para discutir, por exemplo, a questão da decoração natalina? Sim, a gente tem um feirão de nome limpo, né? São várias estratégias. Um feirão de nome limpo que vai acontecer em Três Lagoas a partir do mês que vem, que tem essa finalidade de colocar empresários e consumidores frente a frente para negociar dívidas, né? E poder, assim, recuperar e trazer mais gente para o mercado consumidor. Essa é uma estratégia importante. Nós já, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, mas também com o Gabinete do Prefeito, a gente já pediu, já tivemos resposta no sentido de acelerar a decoração natalina, né? E ter uma decoração natalina de qualidade. E também pedimos, e parece que vamos ser atendidos no sentido de ter outros entretenimentos que possam trazer a comunidade para a praça, o centro ali, né? Então, a gente está falando aí, de repente, de ser um parque, apresentações musicais, feiras, qualquer coisa no sentido de que possa, e que tenha expressão, que possa levar pessoas da periferia de Três Lagoas para o centro da cidade e, dessa forma, melhorar o consumo ali no mercado do comércio central, que sofreu tanto com a pandemia, né? Pois é, exatamente. Acho que é uma época importante que a gente fala, essa época, porque aumenta, inclusive, as contratações, né? As contratações temporárias agora, essas atrações acabam trazendo mais pessoas para o comércio, o comércio decorado ali, enfim, aumenta as vendas futuramente, consequentemente, você tem que contratar mais, é tudo uma cadeia, né? Sim, no ano passado, a gente não conseguiu realizar a campanha de Natal da associação por conta da pandemia. Esse ano também, todo o último ano que a gente protocolou foi no ano de março, então, a gente protocola em março para sair a liberação mais ou menos em outubro e a gente estava bem no pico da pandemia, então, não tinha como planejar se ia dar certo ou não dar certo fazer a campanha de Natal mais uma vez esse ano, mais uma vez nós vamos passar sem a campanha de Natal e também porque o recurso é público e esse recurso público foi canalizado para outras questões mais emergenciais do Covid, né? Vamos dizer assim, mas a prefeitura está ciente, né? Desse papel de transformar ali o centro da cidade num lugar que possa atrair o consumidor e é esse trabalho que a gente espera que possa dar resultados no sentido de que o empresário tenha um final de ano de recuperação. Exatamente. Eu acho que quantas pessoas são associadas, quantos empresários são associados à associação comercial, Fernando? A gente começou a pandemia com mais ou menos 350 associados, a gente entrou na pandemia. Uma das primeiras ações da associação comercial foi de liberar, facultar o pagamento da mensalidade, né? Porque a associação de fomento ao desenvolvimento não fazia sentido nenhum no momento de crise continuar cobrando o empresário. A gente perdeu mais ou menos uns 100 associados nessa dispensa e esses associados ainda não voltaram, mano. Eles foram no momento que a pandemia estava acontecendo e agora que a pandemia passou e eles ainda não voltaram. Então, o apelo aqui também é para que esses associados voltem. A gente já tem cerca de 300, né? Ainda faltam 50 ainda para a gente recuperar. Já tem um pouco mais de 300 associados. E a gente está nessa campanha franca aí de conversar pelos microfones da imprensa, conversar com a nossa comunidade, né? Comunidade Empresarial de Itros Lagos e deixar a pergunta na cabeça de cada um empresário de Itros Lagos, seja ele pequeno, médio ou grande. Por que não está na Associação Comercial? Nós temos os serviços, né? Serviços relevantes, soluções empresariais para o seu negócio. Nós temos, já mostramos nesses dois anos de marato que nós temos seriedade no que tange a representação dos interesses da categoria. A gente fez isso muito bem, né? A própria Covid demonstrou que a gente pode defender os nossos interesses de forma séria, com muito respeito e responsabilidade, né? Nós temos um movimento inovador acontecendo em Itros Lagos, do qual a Associação Comercial é indutora, que é a Aliança de Entidades, o maior movimento da sociedade civil organizada da história de Itros Lagos, né? Então, por que não, empresário, se filiar à Associação Comercial, fortalecer a sua associação, a associação que representa o seu interesse, né? Transformar a Associação Comercial, de fato, num lugar que esteja à altura do desenvolvimento do nosso município. É esse o objetivo, foi por isso que nós entramos na Associação Comercial, para deixar esse legado, essa contribuição para uma sociedade, sociedade traslagoense, que colaborou para que muitos dos empresários que sentam na mesa lá da diretoria da Associação Comercial chegassem onde chegaram, graças ao desenvolvimento de Itros Lagos. É por esse desenvolvimento que a gente briga. Fernando, qual que é o telefone da Associação Comercial para contato, se tem alguma pessoa nos ouvindo agora, um pequeno empresário, um médio empresário, um grande, um micro, inclusive, queira tirar dúvidas, saber como que funciona, como ele faz. O telefone nosso é o 3509-1700, os contatos também podem ser feitos pelas nossas redes sociais, né? É só colocar lá a CI Três Lagoas em qualquer rede social que vai aparecer a nossa rede social. Hoje a gente tem uma consultoria, uma pessoa que só para fazer esse atendimento aos empresários que querem saber onde a Associação Comercial pode resolver com seus produtos um dos seus problemas empresariais. Isso já tem acontecido, como eu disse, mas a gente diminuiu nos últimos meses o resultado e a gente está aqui hoje para fazer esse apelo, né? Esse apelo de que a Associação Comercial tem solução para vários problemas que os empresários têm em Itros Lagos. E nós queremos os empresários de Itros Lagos dentro da Associação Comercial. Obrigado. Obrigado.